Bem-vindos ao Tomos Revelados, um podcast no qual desmistificamos o RPG de mesa. Música, narração e tradução por Felipe Fuller, no episódio de hoje Um Dragão de 16 pontos de vida. Título original é 16 HP Dragon, escrito originalmente pelo usuário Strasse em forma de comentário no fórum online do Dungeon World. Em 14 de maio de 2012 e transposto para o site oficial de Sage Latorra em 15 de maio de 2012. Nas discussões do fórum de Dungeon World, o usuário Strasse deu um exemplo de jogo que descreve perfeitamente por que me importo tanto com o DW a ponto de dedicar todo esse esforço a ele. Azato, todos nós jogamos centenas de videogames e RPGs clássicos, com os tropos clássicos de fantasia, nos quais aprendemos que lutar contra o monstro é uma questão de causar pequenos golpes suficientes para derrubá-lo enquanto vivemos o suficiente para fazê-lo. O modelo de WoW ou Final Fantasy. Mas em Tolkien, Dmauk devastou uma vila, matou milhares e foi morto por uma única flecha colocada precisamente em uma brecha de sua escama. Pense nessas lutas mais em termos de literatura e ritmo, em vez do clássico, ele tem X pontos de vida e temos que bater Y vezes com Q acertos para derrubá-lo. O problema nesse contexto é que não há ficção sendo levada em consideração. Esta é uma solução mecânica, uma simulação, de uma espada consistentemente causando dano e ajustando os pontos de vida do monstro para permitir que o mesmo método, bater, seja aplicado a todo o problema, ou seja, monstro. Eu tive esse problema. Eu tive que voltar no texto 4 vezes quando li que um dragão tem 16 pontos de vida. Um ranger de nível 1 pode causar isso ao rolar dano máximo. No entanto, deixe-me descrever um combate para você e talvez isso lhe dê uma noção do que está acontecendo. Então, o grupo precisava de um item mágico. E eles pesquisaram e descobriram que um herói empunhando o referido item foi morto por um dragão. Eles recebem algumas informações de um servo de um dragão, em forma dracônica humana, e vão lá e roubam o referido item. Lembre-se, item mágico nesse mundo não significa mágico no sentido de arma mais um, e sim que esta lança pode perfurar almas e por isso é necessária para derrotar um rei feiticeiro. Ok, então temos um dragão muito zangado prestes a atacar algo. Lembrando, 16 pontos de vida. Preparado? O grupo está cavalgando de volta à cidade, pronto para um bom banho quente, reabastecer suprimentos, suas rações estavam acabando, e um foco renovado em caçar o rei feiticeiro. A lua some por um segundo. Eles sentem o vento mudar. E então, algo pousa sobre o prédio da prefeitura com um estrondo enorme. Eles têm apenas alguns segundos para piscar, antes de verem uma cabeça reptiliana serpentear para baixo e rasgar um guarda vestindo cota de malha com um único golpe. Penuncia uma ruindade futura. Este é o rótulo grotesco. Nota Rótulo grotesco Messy Tag no original Faz referência a um dos elementos do bloco de estatísticas de um monstro no sistema Dungeon World. Segundo o manual, rótulos descrevem como os monstros causam dano e o alcance de seus ataques. O rótulo grotesco especificamente diz respeito aos efeitos destrutivos de uma criatura e ou de uma arma. Você pode encontrar essas informações no manual do Dungeon World, traduzido por Tiago Marinho, da Secular Games, na página 339. Eles aumentam a velocidade e seguem em direção à cidade. Eu boto um papel na mesa e rapidamente desenho algumas ruas sinuosas, esboço algumas casas quadradas, boto um dado grande para representar o dragão. Enquanto eles estão prestes a entrar, eu pego um punhado de fichas vermelhas e descrevo a inalação que eles sentem de longe e as palavras em língua dracônica. E basicamente despejo um monte dessas coisas vermelhas na cidade e explico que esta está pegando fogo e como as chamas estão sendo moldadas e comandadas pelo dragão. Seus cavalos enlouquecem. Eles conseguem desmontar, alguns levando um pouco de dano de um cavalo correndo em pânico e um deles sendo atingido por um galho. Eles começam a avançar por essa paisagem infernal, onde uma sombra disforme descia e partia alguém ao meio. E as pessoas queimando até a morte imploravam por misericórdia e ajuda enquanto seguravam crianças enfaixadas, se transformando em cinzas em seus braços. O grupo começa a ajudar moradores da cidade. O lugar não possui fontes de magia, então o mago não pode simplesmente criar um ritual de chuva. Quando um prédio se despedaça com o pouso de uma criatura de 4 ou 5 toneladas e ele abre as suas narinas, seus olhos dourados queimando e sua pele metálica ressoando como um rugido, aterrorizante. Seus companheiros se dispersam. Os personagens dos jogadores têm que desafiar seu próprio terror para atacar a criatura. Eles causam um dano negligenciável. Aê para a armadura 4. Para aqueles que conseguem fazer alguma coisa. E então percebem que a única pessoa que tem uma chance de matar aquilo é o mago com feitiço de penetração de armadura. Infelizmente, o dragão percebe o mesmo. O que se segue é horrível. Um guerreiro assume posição defensiva. Quando o dragão acerta ele, não causa só 1 de 10 mais 5 de dano. Ele arranca o braço dele fora. Grotesco, lembra? E rasga sua cota de malha como se fosse papel. Ele usa ataques de sopro de fogo que fazem todos eles desafiarem perigo ou queimarem. Nota. Desafiar o perigo. Defy Danger, no original. Faz referência à mecânica de movimentos. Peça central em jogos Powered by the Apocalypse. Segundo o manual de Dungeon World, o movimento de desafiar o perigo é desencadeado quando um personagem precisa agir apesar de qualquer perigo iminente ou for sofrer alguma calamidade. Você pode encontrar essa informação no manual de Dungeon World, traduzido por Tiago Marinho, da Secular Games, na página 56. O grupo se separa e foge. O dragão ri e se acomoda ali para reduzir a vila a cinzas e comer todos os outros sobreviventes. O dragão tinha 16 pontos de vida. O grupo deu 9 de dano antes de ir embora. E quando eu disse ir embora, quero dizer que eles correram como coelhos pela noite, com poucas provisões, nenhum meio fácil de recuperá-las e nenhum pensamento em suas cabeças além de sobreviver. A moral da história é, não é sobre pontos de vida. No meu jogo de D&D 4ª edição, o grupo tinha uma dúzia de mortes de dragão em seu currículo. Os dragões eram ameaçadores mecanicamente, eram ardilosos, eram táticos, mas suas garras e dentes não causavam dano, eles causavam números. Depois desta sessão, eles explicaram que nunca tinham ficado tão assustados como um monstro. Torne as lutas algo épico. Use a ficção. Descreva a pele deles enegrecendo por conta do fogo. Os ossos se partindo pelo agarrão da pedra inescapável do elemental de terra. A maioria das lutas apaga a ficção ao dizer que você sofre 5 de dano. Faça ela permanecer. Torne-a difícil de curar. Deixe-os marcados e endurecidos pela batalha, tendo conquistado cada cicatriz e em cada ferida uma história. Você não precisa de 2.500 pontos de vida para tornar um combate algo difícil ou assustador. Salve, salve pessoal. Aqui é o Felipe. E hoje vocês ouviram aí a narração do texto chamado Um Dragão de 16 Pontos de Vida. Para discutir aqui o texto hoje, mais uma vez, meu ilustre convidado, meu grande amigo e parceiro, Miguel Mink Deente. E aí, cara? E aí, Felipe, galera? Não, sempre bom, né, cara? Sempre bom estar aqui no Thomas. E vamos aí, mais um papo maneiro. Pois é, um papo um pouco diferente. Antes de eu entrar aqui nas minúcias do texto, vou falar para vocês como que eu decidi botar esse texto aqui no Thomas Revelato. Porque ele foi uma indicação, um pedido, né, melhor dizendo, de um comentário que rolou lá no Reddit do RPG Brasil, de um ouvinte. Disse que estava gostando do conteúdo e falou que gostaria de ver uma discussão sobre esses textos ligados ao Dungeon World aí. Então, esse é um texto que eu já conhecia, né, um texto bem famoso. A galera cita ele bastante em outros blogs também. Seja para discordar ou para concordar. O pessoal da OSR, de fora da OSR. É bem bacana, né? Bem curto também. Mas enfim, antes de a gente entrar aqui... Miguel, perguntar, né? A gente está sempre aqui trocando ideia. Acho que é legal também para a galera conhecer um pouco melhor do Miguel. O que o Miguel gosta. O que você tem jogado, lido, de RPG, fora da RPG? O que você tem te inspirado? Você que é... Um designer, mas também um artista, um ilustrador. Fala aí para a gente. Pois é, cara. E esse início de ano aí a gente veio com vários projetinhos em parceria, né? De freelas mesmo, que eu postei lá no perfil, com a Caramelo. E produzindo algumas coisas para o cenário de RPG, assim, que está bem legal. Então sobrou pouco tempo para jogar, enfim. Mas até por indicação tua, no início desse ano eu joguei em Inscription. E, cara, foi uma imersão massa. Em coisas além do RPG, né? Em um game que não tem nada a ver, mas que fala muito sobre jogar em si. Sobre imersão, né? Sobre estar, tipo, num... Tem uma abordagem completamente diferente de muita coisa que eu tinha jogado. E aí, o tempo livre que tem sobrado eu tenho feito isso. Tenho tirado para jogar alguns games diferentes que ou estavam no meu radar e eu nunca tinha jogado. Ou algum amigo tinha falado e eu nunca tinha pego para dar uma chance, né? E o último agora recente desse final de semana foi o Ori. Ori The Blind Forest. Que eu nunca tinha jogado e sempre... Até artistas eu sigo, né? Os artistas que trabalharam no projeto. E eu mesmo nunca tinha jogado. E, pô, é incrível. Incrível mesmo tudo que o... A ambientação que os caras criaram e as mecânicas é incrível. Então tem o... Em questão fora RPG é isso. E dentro do RPG foi até umas surpresas que surgiram ainda no meio do caminho. Eu peguei para abrir uns livros lá do Old Dragon 2. Que eu tinha participado do financiamento. E, pô, veio um monte de material. E até hoje eu nunca tinha lido. E abri para ler bestiário, para ler algumas coisas. E, pô, muito insight legal. Muito material, muito bem feito mesmo. Que dá para usar em diferentes cenários. E... E também o Easy D6. Também que foi o... Ouvindo os pólios arcanos. Até compartilhei ele contigo, né, Felipe? Que foi uma surpresa que eu, real, não conhecia. E está para vir para o Brasil aí, nesse ano. Que é um sistema bem na pegada que eu gosto. Mais minimalista. Bem simplificado. Sistema D6, né? Então, gosto muito. O que teve no meu radar ultimamente foi isso. De novidades, assim. Bacana. Pô, o Ori, eu acho que tem bastante a ver com o seu cenário, né? Uma coisa meio de floresta. Uns bichos, assim, meio... Não sei, acho que a estética lembra um pouco a pegada do Lendas de Oki, né? Pois é, cara. E até o nome, né? Pois é, velho. E foi total coincidência, cara. Eu estava conversando isso com um amigo meu. Porque a ideia do Oki veio do... Da ideia de Carvalho mesmo, né? Que é oki em inglês. Só que em Maori fica oki. E aí eu gostei da sonoridade e tal. E na época, nossa, nem... Nem estava no meu radar o Ori and the Blind Forest, né? Nem estava por dentro. E quando eu fui jogar... Era uma coisa que eu fui assim... Putz, será que vai ser muito dentro do que eu imaginava? E na verdade, não, cara. Acho que... Por mais que seja ambientado em floresta... Toda narrativa lá de espírito... De ligação com a natureza e coisas do tipo... É uma abordagem bem diferente do que eu penso para a Oki, sabe? Então, foi uma surpresa para mim também. Eu fui com a expectativa de tipo assim... Pô, eu vou acabar vendo muita coisa que eu já tinha imaginado... E vamos... Vamos ver o que bate, né? De um cenário para o outro. E no fim, são bem diferentes as propostas. Mas, pô, é uma... Uma inspiração muito maneira em questão de... De ambientação mesmo. De cenário, pô. Isso é... É incrível. Ilustração e tudo mais. O design dos personagens é bem legal também, né? Dos inimigos. Do próprio Ori ali, né? Pois é, cara. Casa também um pouco com... Com o papo de hoje de... De pontos de vida. Porque... O fato deles criarem um personagem ali que muita... Tipo, um grande inimigo que muitas vezes tu nem... Bate nele, sabe? Tu nem enfrenta... Tem uma série de conflitos... Que tu... É nitidamente incapaz de resolver. Mas tu tem que... Tipo, o jogo te estimula a ir para outros caminhos... E usa a narrativa... Para levar o personagem para o outro lado, sabe? Então... Isso também eu achei super maneiro, assim. De ter um inimigo... Sinistro. Que não tem como ele lidar... Mas usar cenário... Fugir, sabe? Então tem uma série de... Momentos, assim, que o jogo propõe... Que é uma proposta muito maneira. É, cara. É um jogo bem completo. Acho que... Não só o gameplay, né? Mas... Tudo que envolve ele. O design de... De mapa. Esse tipo de coisa. Acho que é bem bacana. E, pô... Sobre o Inscription... Que você falou... Que eu mesmo indiquei... Nem... Gente, é isso. Tu gosta de jogo de carta... Yu-Gi-Oh! Magic, Pokémon... Rastone... Qualquer dessas coisas. Se você tem... Se você gosta desse tipo de jogo de carta... Qualquer um que seja... Só jogue esse Inscription... Que é uma viagem... Incrível. Claramente... Os criadores amam jogos de carta... Card games no geral. E não vou nem falar muito isso porque... Spoilers. Atrás de spoilers nesse jogo. Mas uma das coisas que mais me pegou em Inscription... E eu gosto disso quando acontece em outros games também... Que é a ideia do... De tipo... A galera... Nitidamente os autores gostam de videogame mesmo, sabe? Então... Nem os créditos... Tipo... Nem o menu... É... Ignorado, sabe? Tipo... Não é um nome que tu tem que clicar... Porque é uma opção do menu e é isso. Não... Ele faz parte do matemática e... Eles usam tudo... Pra contar um pouco de história, sabe? Do início... Da hora que tu dá a executar no jogo... Até a hora que tu fecha o jogo, né? Então, cara... Isso... Isso me surpreendeu muito e eu gostei demais, cara. É... Ele é muito semelhante nessa relação meio meta... Assim... Com... O Undertale, né? Que é outro jogo que marcou muito por conta dessas coisas, né? Brinca com o save do seu jogo... E coisa do tipo. Acho muito bacana. Pois é... Você tem que jogar no jogo ainda. Mas enfim... Vamos então aqui... Para o nosso tema central... Dragão... De 16 pontos de vida. Antes de tudo... Falar... Sobre como foi concebido esse texto. Porque ele tem uma coisa meio louca. Diferente dos outros textos que a gente tratou aqui. Que é o seguinte... O autor... Do texto... E isso foi uma coisa que eu descobri agora... Relendo o texto... Para fazer o episódio... É que... Na verdade... O autor do texto... Ele não é o... Torra, né? O cara do... O game designer do Dungeon World. Porque está lá no site dele. Foi assim que a gente conheceu, né? O autor... Do texto, na verdade... É um usuário... Do fórum do Dungeon World. Que se chama... Straz. S-T-R-A-S. Então... É dessas coisas meio esquisitas da internet, né? É um comentário de um usuário... Com um nome esquisito... Num fórum do Dungeon World. Esse é o autor do texto. Então, tipo assim... Pode ser alguém importante... Pode ser só... Um usuário lá mesmo do fórum... Um aficionado para RPG... Amante de Dungeon World... Coisas desse tipo... Um mestre, assim, né? Dedicado... Que está ali... Pensando sobre o seu jogo... Mas é isso... É... É um autor meio... Até onde eu sei... Meio... Não identificado. Eu acho até meio poético, né? Tipo uma coisa meio de um anonimato. Eu gosto desse tipo de história, assim... Tipo... Que a gente chama em inglês, né? O do Unsung Hero. É uma coisa meio... É... Hansa Beulve... Para quem pegar referência aí de videogame também. Se vocês sabem que é Hansa Beulve... Deixem aí no comentário. Então é isso... Autor do texto... Strais. Esse cara... Que postou uma vez no Dungeon World... E aí o autor do texto... O Saj Latorra... Pegou... Esse comentário... E falou... Cara, isso aqui é incrível... E é por isso que eu gosto muito de Dungeon World... Vou postar aqui no meu site... E aí foi lá... E postou no site... O comentário do cara... E aí isso virou um texto replicado na internet... Referenciado o tempo inteiro, né? A questão... Do dragão de 16 pontos de vida... Que apareceu no... Fórum do Dungeon World... Né? Foi uma pergunta de um cara... Vindo de outros RPGs... Perguntou... E essa coisa aqui do dragão... Com 16 pontos de vida... Isso não é meio esquisito? Não deveria ter mais pontos de vida? Ele é um bicho tão... Mítico... Tão poderoso... Você mata ele com dois hits... É isso mesmo? Como funciona? E aí... Vem toda essa questão do Dungeon World... De tratar... Essas criaturas... Não como... Só sacos de pontos de vida... Digamos assim... Mas com... Uma inserção narrativa... Muito forte... Né? Então... O texto é um pouco sobre isso... Como vocês puderam aí ouvir... Então... Pra você que não... Saiba o que é Dungeon World... Vamos fazer uma pequena introdução... Dungeon World... É um... Hack... Uma adaptação... De um... Jogo chamado... Apocalypse World... Só que... Versão fantasia... Então... É como se fosse um... D&D narrativo... Digamos assim... Na famosa... Engine... Powered by the Apocalypse... Né? PBTA... É um... Desses jogos... Que surgiu... De um grupo de game designers... Da época... Que... Estavam em volta de um fórum... Muito famoso... A gente vai falar... Desse... Fórum... Mais pra frente... Aqui em outros episódios... Que é o tal do fórum... The Forge... E nesse fórum The Forge... Surgiu... Inclusive... Essa onda de jogos narrativistas... Que hoje em dia a gente chama de narrativista... Justamente esse termo... O próprio termo narrativismo... Vem muito dos textos que circulavam nesse fórum... E de lá surgiram muitos autores importantes da RPG... Que a gente conhece hoje... E muitos jogos também... Então... Apocalypse World veio de lá... O Luke Crane... O criador do Burning Wheel... Torch Barrier... Mouse Guard RPG... Tem o Monster Hearts... A autora Every Elder... Que lançou outro Powered by the Apocalypse... Em 2012... Tem o Dungeon Planet... Girl by Moonlight... Do Andrew Gillis... Enfim... Uma infinidade de pessoas... Que estavam ali pensando o RPG... De uma forma um pouco diferente... Do que era produzido antigamente... Dos jogos mais tradicionais... Principalmente voltado então... A fazer hacks desse sistema... Muito hackeável... Que é o Apocalypse World... E aí... Entramos aqui num momento meio polêmico... Porque o Dungeon World... Ele tem dois autores... Ele tem... O Saj Latorra... Que é esse cara... Que tem esse site... Onde estava postado esse texto... Que discutimos hoje... E o segundo autor... Inclusive essa é uma... Uma fofoca aí... Que o Miguel talvez não conheça... É... O segundo autor é um cara chamado... Adam Cobbill... Conhecido... Por ter sido cancelado... Na internet... Depois de uma live... De uma campanha... De um sistema chamado... Stars Without Number... Intitulado... Far Verona... Especificamente... Para você que quer... Ir lá... Conferir essa fofoca de perto... No episódio... 18... Season 2... Na parte 2... Desse episódio... Rola uma cena... É... Bem... Um negócio bem complicado aí... Uma cena que ele narrou... Uma cena de... Enfim... Relações sexuais lá... E... Deu muito errado... As pessoas ficaram muito... É... Constrangidas... E aí rolou todo um barfafá... Na internet... Depois... A galera ficou muito revoltada com ele... Porque ele tinha essas mesas... Que eram muito inclusivas... De pessoas... É... Não binárias... Pessoas trans... Jogavam na mesa dele... Então é aquela coisa... Deu aquela sensação de traição... Um cara de dentro... Da comunidade... Fazendo... As pessoas se sentirem mal... Com... Com cenas de abuso... E coisas do tipo... E é aquela coisa... Que a gente até discutiu em outro episódio aqui... Do Thomas... Com o quanto é difícil... Narrar cenas... Em que você coloca... O seu jogador... Na pele de alguém... Que está sofrendo uma violência... Um negócio muito difícil de fazer... E que... Enfim... Pegou mal demais... E é muito louco... Porque... Depois que esse cara... Fez essa parada... Foi cancelado... Ele deu uma sumida na internet... Só que o lance é que ele meio que reviveu... O Adam Cobble apareceu... Do nada... Meio... Nas sombras de um projeto chamado... The Perfect RPG Zine... Uma zine que era encabeçada... Pelo Luke Crane... Que eu acabei de citar... O criador do Burning Will... Sorte Barrier e tal... E... Lá no final dessa zine... Que tinha essa vibe meio... Umas dicas de mestre... Coisas do tipo... Tinha o nome do Adam Cobble... Só que as pessoas que foram chamadas... Para participar dessa zine... Não sabiam quem eram os outros participantes... Então... Ficou essa sensação também... De que o Luke Crane... Queria reintroduzir... Essa figura problemática... Do Adam Cobble... Um dos designers do Dungeon World... No mundo do RPG... Sem a galera saber... Assim... E aí... Foi outro bafafá... Porque a galera saiu... Do projeto também... Do... The Perfect RPG Zine... Porque tinha o nome desse cara... E falou... Pô... Não sabia que esse cara ia participar... Não quero ter meu nome junto desse cara não... E... Enfim... E aí... Essa é a treta... Mas dito isso... O Dungeon World é um jogo... Que a galera gosta bastante... A Powered by the Apocalypse... É um negócio... Que até hoje... É muito expressivo no mundo do RPG... A galera gosta muito desse sistema... Dessa forma de fazer design... Porque também... É uma coisa muito... Como eu disse... Muito hackeável... Então... É um sistema que deu muito pano para a manga... Eu joguei pouco... O Dungeon World... Eu joguei uma One Shot... Basicamente foi isso... E... Você nunca jogou, né Miguel... O Dungeon World em si... Não cara... Até então eu só conhecia de nome mesmo... Né... Tipo... Vi a galera mencionando... E... Por que que era tão legal... E aí agora... Depois de ler o... O texto... Eu fui atrás... De saber um pouquinho mais... E... Pô... É uma proposta bem maneira... Bem maneira mesmo... É... Para além de preferências e... Implicâncias com o sistema... Eu acho um jogo muito bem... É... Criado... Um design bem interessante... Acho que justamente por essa abordagem... Um tema que a gente gosta... Que é a fantasia medieval... Explorada... Mecanicamente de uma forma diferente... Porque... Se você olhar... Sobre o que que é o jogo... Nas mecânicas dele... Ele tenta emular... Um tipo de jogo muito parecido com... O que seria um OSR... Tanto que muita gente jogava... Módulos antigos do D&D... Com o Dungeon World... Então... É um jogo que se presta... A contar histórias... Parecidas com o que o D&D... Tá tentando fazer... Né... Se a gente pensar na RPG... Nessa... Vertente de contar histórias... Então... Ele tenta fazer isso... De um jeito... Muito diferente na verdade... Não... É isso que me chamou a atenção nele... De tipo... Ele criar... Elementos mecânicos... Pra estimular a narrativa... Né... Então... É uma coisa que... Eu não costumei ver... Tipo... Em outros... RPs que eu conheço... Quando fui me aprofundar um pouquinho mais... No Dungeon World... Tipo... Brilhou o olho nesses aspectos... Assim... Sabe... De... De rótulos... De... Enfim... De movimentos... Né... Eu curti demais essa... Essa abordagem que é bem diferente... Pois é... Né... E uma coisa que... É muito roubável desse sistema... Pra qualquer... Coisa que você estiver jogando... Que tem a ver com fantasia medieval... É aquele sistema de... Links entre os personagens... Né... Os vínculos... Que você... Antes de começar o jogo... Você prepara... A sua ficha do personagem... Completando uma frase... Por exemplo... Pegando aqui o livro... O Bárbaro... Tem um vínculo... Que é o seguinte... Preencha... Pelo menos um dos espaços em branco... O nome de algum companheiro... E aí vem... A frase que é... Fulaninho de tal... É fraco e tolo... Mas me diverte... Os modos de... Fulaninho de tal... São estranhos e confusos... Ou seja... Ele já está preparando você... Pra ter algum link... Com o personagem da mesa... Né... Então os personagens da mesa... Eles já criam vínculos... Uns com os outros... Antes de começar o jogo... Que às vezes é uma coisa... Meio... Squisita... Né... Das primeiras sessões de RPG... Que cada um prepara lá... O seu personagem... Você senta pra jogar... E aí... O mestre joga lá... Na taverna... Aquele começo clássico... Ah... Você se encontra numa taverna... E agora... Joguem o jogo... E aí fica aquele meio silêncio... Com os estrangeiros... Os personagens não sabem muito bem... Quem eles são ainda... Os jogadores não conhecem... Os seus próprios personagens... Os personagens dos outros... E o Dungeon World... Então pula um pouco essa etapa... Colocando essa ideia de vínculos... Que é bem interessante... Muito maneiro... É isso... Você pode pegar... E botar no seu D&D... Quinta edição... Aí facilmente... Não tem nenhuma... Grande implicação mecânica... Né... Mas é só um grande empurrãozinho... Acho que é muito maneiro... É porque realmente... O cara tem que pensar em vários aspectos... Tipo um manshot... Quando tu senta com um pessoal... Que tu nunca conheceu... E aí tu tá pegando uma ficha ali do nada... Pra começar uma sessão... O mais rápido possível... Tem um elemento narrativo assim... Que... Ele não trava... Toda a situação... Ele propõe uma... Um link... E aí a partir dali... Tu vai... Criando em cima... Enquanto joga... Mas pelo menos tu não saiu do zero... Então acho isso... Bem maneiro... Pois é... Mas aí... Então... O Dungeon World tem... Essa... Pegada... De... Descrever os monstros... De uma forma... Que ele não só apresenta... Os pontos de vida... Os status brutos... Do personagem... Mas também tem essas tags... Que o próprio autor aí... Do texto coloca... Na explicação dele... Do porquê que... Faz sentido ter um dragão... De 16 pontos de vida... Então... O guarda tem uma lança... De 8 de dano e tal... Mas ele é... O guarda tem uma tag que é grupo... Outro que é inteligente... Outro que é organizado... Então... Dentro dessas tags... Você já tem... Ali... Umas coisas que ajudam você... A usar aquela criatura... Seja um dragão... Um guarda... Um bandido... Uma... Uma antícora... Que seja... De uma forma... Menos... Abstrata... Diria... Então... O argumento do texto... É muito... No sentido de... Dizer... Que... O problema... Dos combates... Com criaturas... No geral... No RPG... Principalmente no D&D... É que não há ficção... Sendo levada em consideração... No combate... É uma solução mecânica... Como ele diz lá... Uma simulação repetitiva... De bater... Nos monstros... Até que os pontos de vida... Cheguem a zero... E aí... Primeira coisa... Que eu teria a dizer sobre isso... É... Se perguntar... Por que... Usar pontos de vida... Por que isso? Ponto de vida é uma... Mecânica que existe... Desde que o RPG foi inventado... Personagens tem pontos de vida... Monstros tem pontos de vida... Então... Primeiro é uma tradição... A gente usa... Às vezes... Sem pensar... Ah... Sempre foi assim... Então... Provavelmente... É a única forma de fazer... Pô... Pontos de vida... É isso... O jogador tem ponto de vida... Chegar a zero... Você morre... Mas... Também tem a... Coisa de compatibilidade... Os retroclones do D&D... Funcionam muito nessa chave... Que é... Pô... Tem pontos de vida... Porque... Desde sempre... As criaturas tiveram pontos de vida... Então... Os jogos que saem depois... Para trazer essa sensação... De familiaridade... E de compatibilidade... Então... Tem pontos de vida também... Faz sentido... Você trabalhar nessa chave... Facilita... Você... Por exemplo... Jogar módulos antigos... Quando você tem pontos de vida... Então... Dungeon World é uma dessas coisas... Como eu disse... Tinha muita gente que usava o Dungeon World... Para jogar... Aventuras de D&D... E... Ter pontos de vida ajuda nisso também... Por mais que não seja... Como a gente está vendo... O dragão tem 16 pontos de vida no sistema... E... Enfim... Mais no outro... E... Cara... Para mim... Uma terceira coisa... Você poderia dizer... Por que usar pontos de vida? É... Simplesmente... Porque... Pontos de vida numéricos... Facilita... Você usar um negócio que é muito legal... Que é... Dados... Porque... A variante dos dados... De 1A... 1D8... Vai de 1 a 8... Quando você dá 1D8 de dano... Faz sentido que... O... Monstro lá... Tenha... Sei lá... 1D8 de vida... Ou coisas do tipo... Então... É uma forma de você fazer... Uma variante... Uma variável... Desculpa... Dentro do... Do seu dano... Do seu ponto de vida... Porque... Dano estático... É uma coisa que... É bem complicado... De você fazer um design... Que seja interessante... Porque... Se você... Dá 2 pontos de dano... E a pessoa... Tem 8 pontos de vida... Você já sabe o número de golpes... Que você precisa acertar... Então... Fica uma coisa meio estática... E não dá muita... Margem para drama... Assim... Pois é... Cara... E... E até... Lendo esse texto... Bateu... Certo em mim... Porque... Eu sou de um cara que... Quando eu conheci... Sistemas... Que eles tinham... Ferimentos... Ao invés de pontos de vida... Né... A ideia de... Como o Tiny Dungeon tem de... Números de ferimentos... Que aquele... Cada golpe vai acertar um... Ou se tiver alguma situação... Extraordinária... Vai acrescentando mais ferimentos... À medida que a narrativa... For propondo... Né... Eu sempre gostei mais dessa estética... Né... Por causa dessa ideia de... De... Da importância que aquele golpe vai dar... Não está atrelada a uma rolagem de dado... Ou uma arma X... Sabe... Ela tem nuances... E eu achava isso bem legal... Mas... Eu vejo também... Nessa questão de pontos de vida... Que... Mesmo no Tiny Dungeon... Eu ainda cometi... Erros... Quando eu pensava em... Vou... Criar um encontro balanceado... Sabe... E aí eu ficava olhando muito... Para os pontos de vida... Como uma forma de tipo... Beleza... É isso daqui que eles tem que enfrentar... Show... E... Cara... Eu já passei por uma batalha ali... A gente ficou... Muito tempo... Tipo... À mercê dos dados... E ficava aquele looping... Meio que tipo... Tá... Beleza... Causou um ferimento... Causou um fer... Ficava tipo... Uma constante de... Looping de jogo mesmo... Sabe... Uhum... Ao ponto de eu achar tipo... O combate... Ah... Meio arrastado... Sim... E... Isso me incomodar... Então... A partir desse... Desse dia que tipo... Pô... Sentir meio arrastado... Eu comecei a olhar um pouco diferente... Comecei a enxugar um pouco... Nessa bolha de HP... Não... Não ligar mais tanto para o balanceado... E pensar muito mais em comportamento em batalha... Sabe... Uhum... Então não se tratava mais de um bicho que tinha 8 de PV... Esse golpe e esse golpe... Não... Se tratava de um bicho... Que ele tava querendo isso... Que ele tava... Que ele tinha esse comportamento... E quando ele... Sei lá... Chegasse na metade dos PV... Ele mudaria o comportamento dele... Sabe... E até a gente conversou também... Tipo... De... Criar... Um... Criaturas que tivessem vibes... Final Fantasy assim... É... RPG japoneses de... Pô... Quebrou uma parte do bicho... Ele já não consegue mais executar aquele tipo de golpe... E as coisas iriam acontecendo ao longo da batalha... Então... Quando eu li esse texto... Eu gostei muito desse... Desse viés de provocar... De que tipo... Cara... Não é só uma bolha de HP... Tem coisas que acontecem... E... Todo combate é relevante... E... E realmente... Quando eu fui pro SR também... Foi outra coisa que eu percebi... Eu... Tenho uma certa implicância com essa ideia de... Ah... Você é um... Maltrapilho... E é isso... O teu personagem... Mas quando eu fui jogar... Eu entendi a proposta de que tipo... Cara... Cada encontro importa... Cada luta que tu... Não importa o quão forte tu esteja... Cada luta importa muito... Sabe... Tipo... Tu querer ou não comprar briga... Sabe... E até... Eu vou entrar num ponto... Que tu... Mestrou pra gente... Uma sessão da mesa aberta... Que tinha um basilisco... Lembra? Sim... Cara... Eu até hoje... Não tenho a menor ideia... Dos pontos de vida que aquele bicho tinha... De como é que era o combate... Porque simplesmente... Quando ele apareceu... E... Transformou em pedra... Dois dos mercenários que a gente tinha... A gente tava saindo da dungeon... Lotado de grana... E a gente já tava relativamente forte... Não tava tipo... Nível 1... Então... Poderia ter algum tipo de combate ali... Mas... A forma como tu abordou... O comportamento do basilisco... Fez com que automaticamente... A gente levasse em consideração... Tudo que a gente tinha de pertence... Toda a situação que a gente tava... O tempo que a gente tinha que chegar até a vila... Sabe... E a gente mudou nosso ponto de vista... A respeito daquele bicho... Então... Eu acho que tem muito disso... Num combate contra o inimigo... Vamos dizer que a gente soubesse... Quantos pontos de vida aquele bicho tem... Ou quantos pontos de vida... Que ele poderia dar na gente... Se fosse lidar somente com isso... Talvez a gente virasse... E batesse no bicho... Porque a gente sabe... Quanto que falta pra gente matar ele... Sabe... Ou coisas desse gênero... Então... Eu acho que essa ideia de... Levar o combate contra uma criatura... Pra um lado mais narrativo e comportamental... Ali do... Do monstro... É muito mais interessante... Total, cara... E eu acho que é justamente... Um dos argumentos aí do texto... Os pontos de vida... Eles não... Influenciam... Muito no... No que que o monstro representa no jogo... Então... Por que usar poucos pontos de vida, né? Eu acho que é uma coisa... A gente tem que se perguntar também... Primeiro porque é isso... O número de pontos de vida... Não importa tanto... Em quão memorável é um combate... Como você tá dizendo... O caso do basilisco... Lá na nossa mesa... O caso do dragão... Que ele descreve... É incrível, né? Se você não leu esse texto... E não ficou... Imediatamente... Com vontade de sentar e jogar um RPG... Eu sou uma... Pilha palito... Porque é isso... Você lê o cara descrevendo... E você pensa... Caraca... Isso aqui é RPG... Eu queria estar ali... Eu queria estar... Nessa cidade tomando fogo... Porque... Nossa... Que sensação boa, né? O que que eu faria, né? Exatamente... Tipo... É... É isso... E isso é RPG... E ele descreveu muito bem... Ali como funciona... E então... O que que tá no subtexto... Desse... Desse texto, né? O que ele tá dizendo... É... Isso aí que o Miguel tá falando, né? A sensação... Que você tem... Frente ao monstro no combate... Ela é muito mais do que só... O que que o monstro representa... Mecanicamente... Seja com seus pontos de vida... Seja com seus tipos de ataque... É o que que... Aqueles números... Ali do monstro... Sejam mais seis pra acertar... Dois de seis de dano... Seja o que for... O que aquilo representa pro jogo... E aí, né? A gente entra nessa... Grande... Fronteira... Difícil de lidar do RPG... Entre a mecânica do livro... E como o mestre interpreta aquilo, né? Mas... Evitando essa seara... Super espinhosa... Voltando... De fato... Pra coisa dos pontos de vida, né? O número de pontos de vida... Ele não impacta tanto... Em comemorável ao combate... Não impacta tanto... A sensação que o jogador tem... Mas... O número de pontos de vida importa, né? Tipo... Se é pouco... Se é muito... No sentido de... Por exemplo... Vamos pensar na quinta... Quinta edição do D&D... Quinta edição do D&D... Quem jogou... Acima do nível cinco... Sabe que ele tem um problema muito... Sério... Que todo mundo reclama... Isso aí que o Miguel tá falando... Que aconteceu no Tiny Dungeon... A partir do momento... O combate se torna... Monótono... Irrepetitivo... Porque... Você tá... Em combates intermináveis... Onde... O problema... Dos números descendo... Do monstro... Ou dos jogadores... Não significa nada... Até que... Finalmente... O ponto de vida de alguém... Chegue a zero... Então... Se o jogo... Ele tem... Zero pontos de vida... E... É isso... É o único marcador... Importante do jogo... Ele não tem nuance... E esse é o grande problema do D&D... No high level... Que os monstros... Têm muitos pontos de vida... Os jogadores... Têm muitos pontos de vida... Então... Fica... Essa troca de farpas... Até que... O combate se resolva... No... Em um momento... Cheasing... Não... E eu comento aí... Justamente... Tipo... Quando a gente entra num... Num viés de... Saber... Olhar pros números... Acho que esse é um grande ponto... Tipo... Tu começar a olhar... Pro jogo... Como um jogo... Tipo... Sair desse aspecto... De imersão... É... Mudou completamente a percepção... A respeito de um combate... Tipo... Foi o que... Começou a acontecer... Conforme a gente tava jogando... Até um dos jogadores... Perguntou pra mim... Tá... Mas pô... Quantos pontos de vida... Será que esse bicho tem? Sabe... Porque tava todo mundo... Tipo... Olhando pros números... A gente parou de olhar pro combate... Como um todo... E isso... Já rolou várias vezes comigo... Como jogador... Né... De... Em um combate... Ser bem descrito... Como determinados bichos surgem... De eu ficar... Tipo... Realmente preocupado... Né... Tipo... A ponto de fugir... E aí... Um jogador... Meio inconsequente... Da par... Ele é de tipo... Não... Vamos pra cima... Vou atacar... Aí ele rola o dado... E causa tipo... Sei lá... Quatro pontos de dano... Estraçalho o bicho... Daí a gente percebe... Ah... Tá... Beleza... Então os bichos são fraquinhos... Beleza... Aí todo mundo vira e bate... Sabe... Então... A própria visão... Do jogador... Tipo... Rompe esse aspecto de imersão... De tipo... São criaturas ali... Pra... Ah não... São só... Dois... Três pontos de vida... Sabe... Eu acho que... No geral... Minha posição é de que... Pontos de vida... Não são boas mecânicas... Portanto... Inclusive... Escrever um texto sobre isso... Em breve... E discutir ele aqui... Mas... Pra ficar aqui... No texto... Eu diria que... Contabilizar pontos de vida... É um negócio... Meio pedioso... Você que é mestre... E que tem que... Ficar anotando... Quantos pontos de vida... O Goblin 1, 2 e 3 tem... E ficar fazendo essa matemática... Contabilizar isso... É meio chato... A não ser que você esteja jogando... Num VTT da vida... Num Roll 20... Alguma coisa... E aquilo é automatizado... É uma mecânica... Que é muito tediosa... E trabalhosa... De ficar contando... Negócio meio matemático... Sabe... Ficar fazendo subtração... Não é uma mecânica interessante... Pelo menos... Administrar... É... Sabe... O que você prefere... Um negócio... Que diz... Ah... Você está ferido... E você tem um buraco na barriga... Ou você perdeu 7 pontos de vida... Dos seus 52... Faça aí a conta... Sabe... Enfim... Eu não acho que é uma boa mecânica... E... Sem contar que é isso... É uma coisa que a gente já falou... Mas reforçando... Perder ponto de vida... Nesse sistema de pontos de vida... Não quer dizer nada... Não sei o que esteja zerado... Ele não tem impacto mecânico... Nem narrativo... Sabe... Você tem um estado full... E o estado zero... Só... Aí no zero você morre... Ou faz um teste de morte... Coisa do tipo... E aí é isso... Tem jogos que tem exceções... A gente está falando aqui... De uma coisa meio D&D da vida... Em que de fato... É assim que funciona o ponto de vida... Mas o próprio D&D... A quarta edição... Tinha um negócio muito interessante... Que foi banido... Na quinta... Na quarta edição... Quando você chegava... Na metade da sua vida... Você ganhava uma condição... Específica... Do tipo... Você tem as condições lá... Paralisado... Cego... Essas coisas... E tinha uma que era... Bloodied... Tipo... Ferido... Sangrando... Que criaturas interagiam... Quando você tinha metade do seu HP... Do tipo... O Gnall lá... Ele tinha tipo... Uma fúria muito louca de sangue... Quando via que você estava muito ensanguentado... Estava com metade da vida ou menos... Ele tinha uns ataques extras... Coisa do tipo... E os jogadores podiam também... Ter os poderes lá... Que ativavam quando um inimigo estava bloodied... Ou quando um aliado estava bloodied... Enfim... Então era uma coisa interessante... Que já botava uma nuance... No meio do caminho do full HP... Do zero HP... Você tinha alguma coisa... Pelo menos... E aí no design dos anos 90 também... Veio muita coisa aí... Que mexeu com isso... Vampira Máscara... Quem jogou... Sabe... O próprio RPG... Do Legend of the Five Rings... Quarta edição... Que saiu no Brasil... Pela editora New Order... Que tem essa divisão... Entre categorias de ferimento... Primeiro você está normal... Sadio... Depois você está... Machucado... Depois muito machucado... Depois muito ferrado... Aí botava uma nuance bem legal... Que era do tipo... Ah... No começo você está de boa... Você age normalmente... Aí você toma um ferimento... Aí você tem uma penalidade... E... Se você está muito ferido... Você tem metade do movimento... Você tem menos seis para rolar... E coisas do tipo... E aí né... Aí a gente já entra em outro problema... Né... Esse design não foi muito para frente... Justamente... Porque causou o que a gente está acostumado a dizer... Que é a espiral da morte... Você tomou o primeiro golpe do seu inimigo... E você... Além de perder seus pontos de vida... Você está com penalidade... E aí já era... Você está com menos pontos de vida... Quase morto... E você ainda vai lutar pior... Depois disso... Então... Você fica um pouquinho mal... Você já está muito mal... Você não consegue revidar... Né... Então não foi um design muito... Muito bem sucedido... Da minha visão... Mas pelo menos foi essa... A tentativa de tentar dar uma nuance ali... Que aquilo tivesse algum impacto... Além de só... Números descendo... É... Porque eu vejo que pontos de vida... Eles são essa... Essa range... Né... Tipo... Gerar proporções entre as criaturas... Que são semelhantes ali... Né... Tipo... Monstros entre si... De saber que um monstro é mais fraco que o outro... Ou tem menos constituição... O mago... Né... Que comparado a um bárbaro... Um guerreiro... Vai ter menos pontos de vida... Coisa do tipo... Mas... Eu vejo que o que define... Essa relação de pontos de vida... Do full... E o do zero... É essas nuances que o próprio... As próprias tags... Né... Do... Do Dungeon World ali... Propõem... Né... Tipo... Grotesco ali... Que ele fala... Pô... Causa um dano... Mas arranca um braço... Sabe... Tipo... Tem um... Tem consequências... Né... E até... Lendo o bestiário lá do... Old Dragon 2... A ecologia... Né... E o combate do comportamento de alguns bichos... Eu acho isso muito legal em... Em alguns bestiários... Que eles vão além dos status... Uhum... E é uma coisa que eu tenho olhado bem pouco... Os status do monstro... Pra tipo... Pô... Vamos definir uma aventura agora... Sim... É muito mais sobre... Tipo... Pô... O que esse lugar tá pedindo... E depois a gente define... Tipo... Ah... Vai ter mais ou menos PV... E coisa do tipo... A gente... Vira uma consequência... Né... Mas os kobolds... Tipo... A gente sabe que kobolds... É algo geralmente fraco... Geralmente tipo... Inicial... Né... Então... Todos os jogadores sabem... Mas... Ainda assim... Dependendo da forma com que ele foi abordado... Tipo... Eles propõem aqui que... Eles são mais fracos do que outras raças... Né... E eles confiam na força dos números... E armadilhas bem posicionadas... E aí tem uma descrição de simples buracos escondidos com redes... Até dardos com sonífero... E potes com escorpiões... Eles sabem como surpreender suas vítimas... Então cara... Mesmo uma luta com kobolds... Que todo jogador sabe que é relativamente tranquilo... Tem... Um certo perigo envolvido ali... E... Qualquer menção do... Sei lá... Um guerreiro pega um desse pelo pescoço... E tenta bater... E ele quebra um vidro de escorpião ali... Que tem... Potencial de envenenar... Ah cara... É uma criatura fraquinha... Que tem o potencial de matar um guerreiro... Que é tipo... Várias vezes mais forte do que ele... Sabe... Então... Eu acho que o mestre ter essa... Esse insight de tipo... Pô... Olhar pro combate como algo que... Pô... Pode matar eles agora... Se eles não cuidarem com isso... Ou tem certa relevância... Tem peso né... Porque senão... Realmente fica aquele ponto de... Um jogador que tá muito avançado... Tá com item mágico... Tá com isso... E ele já começar a olhar pras outras criaturas... Com um certo de den... E aquilo já não ter nenhum certo... Desafio ali envolvido né... Então acho que a nuance... Talvez... Ela tangencie os pontos de vida né... Vai dar um contorno ao redor deles... Muito legal isso do... Do bestiário que te dá... Um background ali... Da fisiologia da criatura... De onde ela mora... O que que ela tem... Porque... Eu concordo com você... E esse tipo de coisa... Eu acho que é muito mais importante... Para quando você tá preparando o jogo... Do que de fato os pontos de vida... É claro que... Varia do estilo de jogo né... Se você tá pensando... Num jogo quinta edição... E tentar fazer um combate balanceado... E você vai calcular CR... Essas coisas... Beleza... Os status importam e tal... Mas para o jogo... O impacto que a criatura tem no jogo... Para mim... Importa muito mais... Nesse sentido de... Faz sentido ela tá ali... Essa dungeon... Um ambiente propício... Para esse tipo de criatura estar ali... É aquela coisa... Pô... Um elemental de fogo... Na floresta... Faz sentido isso... É lógico que eu tô dando um exemplo... Muito... Extremo... Mas tem muita aventura que... Se você parar para pensar... Não faz sentido nesse aspecto... Do ambiente né... O que a criatura faz... Como ela faz... Por que ela tá ali... E às vezes ela tá ali... Para cumprir um papel mecânico... De... Ah... Um combate fácil... Um combate difícil... Um combate com muitas criaturas... Com poucos pontos de vida... É lógico que... Isso por si só... Não define que é um encontro ruim ou não né... Porque aí vem a grande questão aqui do texto... É como que... As mecânicas do jogo... Estão te ajudando... A jogar um jogo... Que vai ser mais ou menos desafiador... Ou mais ou menos... Vai ter mais ou menos um impacto narrativo né... E... A gente vê como que essas tags... Do Dungeon World ajudam... Porque se você tá lendo aquilo... Não como uma pequena descrição... Mas como algo que de fato tem... Impacto no jogo... Pô... O grotesco vira um negócio incrível né... De novo... A descrição magnífica lá... Do nosso grande autor... Estraz... Falando do... Dragão mordendo a armadura... Cortando como se fosse manteiga... Tirando o braço... As pessoas... E essas coisas né... Então... Pô... É... Já é alguma coisa além dos pontos de vida... Mas... No fundo... Fica essa sensação né... De que... Pra mim... Pelo menos que pontos de vida... É uma mecânica um pouco insuficiente... Que tá ali... Meio que como um contador... Como você falou né... Ah... A gente tá com todos os pontos de vida... Então a gente pode avançar um pouco mais... Na masmorra... Ah... Pô... Perdeu um pouco... Lógico que não é de todo inútil... Mas... Eu acho que tem outras mecânicas nos jogos... E outras informações... Que os livros e bestiários podem dar... Que de fato são muito mais... Importantes nesse sentido... De tornar o jogo... Mais vivo... E de como narrar né cara... Que aí a gente entra numa outra questão... Que... Eu acho que é muito importante... Nesse texto... Ressaltar essa ideia... De que... O combate... Ele é um desafio... Pro jogador... Nesse tipo de jogo... Beleza... Mas... Ele também passa uma certa sensação... Pros jogadores... A sensação de medo... A sensação de... A gente não tem o que é suficiente... Pra... Pra vencer esse desafio... Ou a gente tem... A gente tá confiante... Não tá confiante... Então tudo isso tem a ver... Com como o mestre apresenta essa criatura... Então... Pô... O dragão... Antes de você interagir com ele... Ele já tá destruindo uma cidade... Ele causa um impacto muito grande... As pessoas que tão gritando... Então tudo isso... Grita... Pros outros jogadores... Uma informação né... E aí acho que... Entra a magia... Do combate no RPG... Que é você... Imergir... Nessa narrativa... Através da descrição... E... Uma coisa que eu... Do ponto de vista do mestre... Eu sempre penso... O que que... Esse golpe tá... Significando... E... Que tipo de perigo... A criatura tá apresentando... Eu sempre tento deixar muito claro... Ainda mais quando você tá jogando um jogo no estilo SR... Eu acho que... Informação nunca é demais... Passar a maior quantidade de informações possíveis... Porque... Isso passa a sensação... De que o mundo é rico... Primeiro... E também de que o jogo é justo... Porque... É uma sensação muito ruim... Quando... Por exemplo... Você... Tá lutando contra uma criatura... E de repente... Ela te dá muito mais dano... Do que você imaginava... Então... Faz toda a diferença você falar... E aí você viu... Um kobold... Mas esse kobold... Tinha uma lança muito afiada... Uma lança de qualidade muito boa... Ou então... É... Pode ser até literal mesmo... Essa criatura parece muito perigosa... Alguma coisa dele te passa... Que ele é muito perigoso... Muito mortal... É isso... Melhor dar uma descrição... Que não seja tão... Floreada... Cheia de floreios... Do que... O jogador ficar sem informação... Mas se você conseguir fazer os dois... Passar informação... E passar uma descrição legal... Isso muda completamente... Porque é muito diferente você dizer... Ah... E aí você perdeu cinco pontos de vida... Do que você dizer... Tá... E aí o kobold... Pegou uma faca... E cortou sua barriga de um lado ao outro... Você começou a se sentir tonto... E coisas desse tipo... Ah... Bem isso, cara... E... Até situações... Que forçam... Fora do sistema... Vamos dizer assim... Porque... Imagina tu tá lutando com uma criatura... Numa espécie de pedreira... Numa... Uma colina assim... E... Ao invés dos jogadores ficarem tentando bater na criatura... Que é uma esponja de pontos de vida... O que que aconteceria... O que que o mestre teria que propor... Caso eles decidissem mirar numa pedra... E a pedra cair em cima do bicho... Sabe... O que que essa situação ia implicar... Já não é mais... Cinco pontos de vida... Que a pedra vai infligir na criatura... É... N situações... A criatura ficar presa... Ou de morrer na hora... Sabe... Então... Tem nuances narrativas... Que o cenário e... O próprio design do Dungeon World propõe... Que é essa de tipo... Cara... Coisas acontecem... Quando... Você está numa batalha... Sabe... Não é só... Causar X de dano... E receber X de dano... E até... Eu achei muito legal... Quando eu estava vendo que... Essas tags... Elas são aplicadas em... N coisas... Até... Armamento... Então... A ideia de um martelo... Grotesco... Implica também... O jogador causar... Um tipo de dano... Que não é só bater... E é isso... Então... Eu acho essa proposta... Muito maneiro... Pois é... Cara... E aí que entram esses sistemas... Que usam formas diferentes... De marcar ferimentos... Que são muito interessantes... Por exemplo... O Fate... Que o Fate... Ele não tem tanto... Uma questão numérica... Seu ponto de vida não é... 36 pontos de vida... Você tem umas caixinhas... Né... Umas caixas que você marca... Quando você marca todas as caixas... Você está fora do combate... Então aí... Nesse elemento das caixinhas... Já tem um... Um fator aí... De diversão... De... Game místico legal... Né... De... Você... Ah... Pô... Marcar uma caixinha... Pra mim... Pelo menos é isso... Marcar uma caixinha é mais legal... Do que fazer... 17 menos 9... Sabe... É... Por mais que seja uma coisa pequena... Pra mim... Isso transfere mais... Diversão num jogo... Mas além disso... O Fate tem uma coisa muito legal... Que... Além dessas caixinhas... De ferimento... Você tem também um negócio... Que eu não me lembro exatamente o nome... Mas algo como... Consequências... Quando você tem que marcar uma caixinha... E você não consegue... Você... Marca uma consequência... E aí vira... Essa coisa... Uma coisa meio do status... Você toma um status... Do tipo... Você... Deveria ter... Tomado um grande dano... E ia marcar sua caixinha lá... De 4... Que é gigante... Com o cara batendo em você... Com uma flecha... Mas aí... Você não tem como marcar... E aí você... Recebe uma consequência... E você escolhe lá... Sei lá... Pô... A flecha pegou no meu olho... Perdi meu olho... E as consequências... Podem ser maiores ou menores... Pode ser do tipo... Ah... Você está tonto... Até o final do combate... Ou então... De fato... Essa coisa... Você tomou um ferimento no olho... E você perdeu o olho... Ou algo que se você não tratar... Você vai perder... Sua mão está... Machucada... O seu tendão está machucado... Coisas desse tipo... Então... Tem outras formas de lidar com o ponto de vida... Mas... Na questão do Dungeon World... O que é legal... Do texto... É a conclusão dele... Que ele fala... Que a moral da história é que... Na verdade... O combate... Não é... Sobre os pontos de vida... O ponto de vida diz pouco... E aí ele está... Até um exemplo do 4ª edição... De que o dragão lá... Na 4ª edição... É muito ameaçador... Muito ardiloso... Beleza... Tinha vários poderes... Mas ele era ameaçador... Mecanicamente... Né... O garra dele dava muito dano... Aí ele fala de um jeito legal... Eu acho muito bacana... Que ele fala... Ele não causava dano... O dragão... O dragão causava números... Então... Quando você fala... Você perdeu 20 pontos de dano... É lógico que pode ser impactante... Para um jogador que tem 10 pontos de vida... Mas... Pô... Compara com... O dragão passou... E deixou todo mundo queimando... Eu acho que é mais por aí... Né... Acho que a graça do jogo... Para além do desafio mecânico... É você também... Tentar transformar ele... Numa coisa... Que passa uma sensação forte para os jogadores... Acho que essa é a vibe do texto... É cara... Eu acho que ele conclui ali... Com precisão... De botar até aquela frasezinha... No final de... Você não precisa de 2500 pontos de vida... Para tornar um combate... Algo difícil... Assustador... Que amarra tudo... Bem certinho... E até como jogador... Cara... Essas sensações de... De combate... De tu... Não simplesmente... Ah... Esse é o turno... Rolo dado... Sabe... Ah... Vou atacar... Ah... Então rolo dado... Ah... Pegou... Beleza... Causou x de dano... Pegou... Tipo... Mas de tu... Saber que existem outras opções... Saber que eu posso... Mova mais... E isso facilite a gente... De tal forma... Sabe... De não ser tipo... Atingir a perna do bicho... Ah tá... Mas ele ainda tem muito ponto de vida... Então não aconteceu nada... Sabe... Aquela história da nuance... Que a gente estava comentando antes... Então... Saber que... É possível fazer isso... Estimula todo mundo... A querer fazer... Coisas diferentes... Não só tipo... Rolar um dado... E aplicar um... Um marcador ali... X... Então cara... Isso que você está falando... É muito louco... Porque me deixa pensando... Numa coisa que eu acho que vai ter gente... Que vai concordar comigo... Isso que você está falando... Vale tanto... Para um jogo OSR... Quanto para quem joga Dungeon World... E é muito louco perceber isso... Porque... Se criou essa... Narrativa de que... Ah... Tem um jogo... Que é o OSR... Que é muito diferente... Do jogo narrativista... E blá blá blá... Mas na minha visão... Os jogos estão concordando... Sem a gente perceber... Porque no OSR... Por você ter poucos recursos... Por você não ter poderes de personagem... Por você ter menos regra... Que não impede você... De fazer coisas mirabolantes... Você pode pensar na situação de... Ah... Vou tirar naquela pedra... E cair... Na cabeça do bicho... Te força isso... Porque você tem poucos recursos... E no Dungeon World... Você também chega aí... Só que... Através das mecânicas dele... De ser de fato... O negócio mais narrativo... E de você... Forçar essa coisa de... Pensar no jogo como uma história... Então pensar menos no ponto de vida... E mais de como... Aquela criatura está fazendo aquilo... Narrativamente... O como... Não o que... Não o 10 de dano... Mas o grotesco... Esse tipo de coisa... Eu acho que é isso... São estilos de jogos... Que convergem assim... Sem a gente perceber... Então... É mais um argumento pra mim... Do porquê que essa diferenciação... Muito rígida... Entre... Ah... O jogo ESR... É muito diferente... Pra mim não... Não cola muito... Pois é... É algo que a gente até conversa bastante... De que... Eu vou pelo divertido também... Cara... Eu vou pelo que eu... Independente do rótulo... Que aquela coisa tenha... É... Que nem... Olhei pro Dungeon World... Já vi alguns aspectos super legais... E... Vai causar sensações divertidas na mesa... Acho isso super maneiro... Mas... Mas isso que você falou ali... Tipo... Eu vi... Que boa parte daquele combate arrastado... Que eu falei... Foi... O fato de como eu interpretei ele mesmo... Sabe... Tipo... Eu olhei pra ele... Eu fico pensando agora... Por que... Que na metade do combate... Ou durante o combate... Que eu vi que tava tipo... Arrastado... Porque é isso... O monstro tenta atacar... Erra... Os jogadores tentam atacar... Erra... E vai ficar nisso pra sempre... Durante... Até o dado querer colaborar... Sabe... É... Por que que... Nenhum deles... Né... Ou monstro... Ou coisas do tipo... No cenário... Por que que o barulho que eles tão fazendo... Não atrai mais bichos... Por que que não... 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 Levei consequências... Por meio desse combate... Sabe... Pra estimular esse... Comportamento diferente mesmo... Sabe... Eu tava olhando só pros números... Era isso... Eu tava esperando eles baixar... E cumprindo o script... Sabe... Uhum... Um ponto de atenção que eu tenho... Marcado bem na minha cabeça é isso... Tipo... Cara... O combate é fluido... Se as coisas tão ficando... Muito repetitivas... Muito monótonas... As criaturas vão ter comportamentos diferentes... Coisas vão acontecer no geral... E... É legal ter esses indicativos... Tanto pro... Tanto pras criaturas... Quanto pros jogadores... Né... Que a gente falou daquela... Idéia de descrever um... Alguma coisa que demonstra pros jogadores... Que o comportamento daquela criatura tá mudando... Ou que ela é perigosa demais... Né... Eu acho que... Dá um flavor no... No combate... Que vai causar uma sensação diferente... Né... Sim... No geral é um texto muito interessante... Por propiciar essas discussões todas... Mas pra mim... O grande valor dele... Acima de tudo... Tá... Em você ler... E aquilo ali... E você pensar... Cara... RPG é muito maneiro... Olha só... O que dá pra você fazer com essas mecânicas... Só de ler... A descrição do que poderia ser uma situação no jogo... Já deixa você animado... Né... Quando você consegue fazer isso... É... É uma sensação muito gratificante... Poucos jogos conseguem dar essa sensação... Pelo menos pra mim... Exato, cara... Não... É a magia do RPG... E... E outra parada maneira do texto... Que aí... Fui descobrir aqui também... Quando você tava contando todo esse background aí... Do nicho... E coisas do... Do... Backstage, né... Do texto... Também é outro ponto legal, né... De quanto a comunidade implica num jogo, né... Uhum... Da gente tá tendo essa discussão... Porque o usuário decidiu postar lá e comentar... Foi ouvido pelo autor... E as coisas vão tipo... Se propagando... Ideias que são legais... E que geram discussões legais, né... Então... É... É muito... Eu acho que é o... O único tipo de jogo que propicia esse movimento, sabe... Que é super legal entre a comunidade... E... Pô... Foi um texto muito maneiro, muito maneiro mesmo... Pois é, né... Essa coisa do texto aberto, assim, né... Do RPG... Acho que é maneiro... Você interpreta as regras... Passa pras outras pessoas... Enfim... É... É igual o que a gente tá fazendo aqui, né... A gente tá dando o ponto de vista de cada um... Comentando um pouco... Pode ser que alguém ouça e ache isso super legal... E leve pra frente... Então... Pô... Comentem também, né... Tipo... Colaborem também com os jogos que vocês gostam... Porque... Mantém as comunidades vivas... Isso é super maneiro... Pois é... Bem, pessoal... Esse é o nosso episódio de hoje... E falando em comunidade... Gostaria de convidar vocês... Pra entrarem no Discord da Moeira Games... Se vocês quiserem jogar com a gente... Trocar ideia com a gente... Sobre os episódios do podcast... Estaremos lá... Vocês serem muito bem recebidos... E... O podcast... Tomos Revelados... Não é só um podcast... Vocês devem saber que existe também um blog... Onde estão compilados esses textos... Que a gente traduziu e narrou aqui... Vocês podem conferir... Em tomosrevelados.blogspot.com... E... Tomos Revelados agradeceria bastante... A ajuda de vocês... A gente tem um apoia-se... A gente está lançando aos poucos... E... Produzir o podcast... Dá trabalho... Gravar, dá trabalho... E... Armazenar os arquivos... Foi uma coisa que... Eu já sabia que era uma coisa complicada de podcast... Mas não sabia que os arquivos seriam tão grandes... Meu espaço no... No Drive está acabando... Então se você gostaria de... Ver esse projeto indo pra frente... Se gostaria de ajudar... Com qualquer valor... Você pode entrar lá no... Moira.se... Barra Moira Games... E a gente vai... Ficar eternamente agradecido... Com a sua ajuda... Bem... Então... Miguel... Prazerzaço ter você... Connosco novamente... E... Até a próxima... É isso... Sempre um prazer estar participando... Show de bola... Você acabou de ouvir... Um episódio de Tomos Revelados... Tomos Revelados... É um podcast produzido pela Moira Games... No qual desmistificamos... Textos sobre RPGs de mesa... Através de traduções... E comentários... Se você gosta do nosso conteúdo... Considere apoiar a Moira Games... No Apoia.se... Basta entrar no link... Apoia.se... Barra Moira Games... Você também pode conferir... Os nossos jogos e suplementos... No it.io... No endereço... Moira-games.itch.io Junte-se também... Ao nosso canal do Discord... E participe de nossas mesas abertas... E eventos... Este e demais links... Podem ser encontrados... Na descrição... Deste episódio... Boa jogatina... E até a próxima... E aí... E aí... E aí... Obrigado.